Música A perda do black in de nego, valeva babu, 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 valeva babu Eu cobro aqui de nego, vai levar babu, nego, vai levar babu As polícias sobe o morro, nego, vai levar babu, nego, vai levar babu As polícias sobe o morro, nego, e vem na febre, na ativa os moleque Na quina só quem serve, olha só, medo quem tem, corre que a pura já vem Na fuga acionada, pronta pra ganhar os bens Os pés de breque já quer vir rolar uns fight, na rua as coisa muda E nós aqui quebrai no que cê quer, tô ligado, na quina quer fojar Carona nem pedi, mesmo assim cê quer me dar Sustenta a lombra, gambé, cê quer ter fama, não vem me alisar Pois cê não é a minha dona, e se trova os malucos de quebrada Ou no frevo, já vem com desrespeito, só porque nós é do gueto Os bico inflama, inflama, a procura das grama Só que aqui cê não acha nada, somente a grana E as dona banda, que não desanda, segura a onda Um bip no ok-tok, sempre esperto e ligado na trama E os avião tão na quina com os mafu, mas ó Não mostra não, se não vai levar babu Mas naquele dia, naquele dia ele tava Ih, leva no babu que eu vi, ó O que cês quer, foi jamais um flagrante Na quina, os cani passam, só que os malandreus sumiu na neblina Sem deixar faro, nem rastro, nem marcando o asfalto Isso é que é astúcia, todo mano aqui é preparado Tá desse jeito, nada de sentar o dedo Chega de tiroteio, moleque morre, os cani aplaudem, meu amor Mas com a missão dos pés de chumbo, vem subindo o morro Doido pra ver, neguinho se cuida, e o escape pro muro É embaçado correr, com os bonequinhos fardados Porque muitas vezes difícil é viver Sossegado, não sobe e desce de olho aberto com as vadia Tem que ser banda, não pede pano, senão se complica Cê tá sabendo, negastro, cê tem que ter no gueto Especialista igual os ninja que só me noventou No giroflex, da pura, no xingado do louco E o baculejo já virou cultura aqui no morro Só o que faltava, a terror dos bonecos de farda Invade a quebrada, assustando a criançada Para, na frente de casa, os cana me para Desconversa até umas horas Nem adianta, meu caslata Me respeita, seu polícia aqui É só saúde, a cara feia, roupa larga não é O meu costume é só estilo de perifa Andar sobre a neblina de Opala com as periga Pra saber o que que vira, nem dá Qual que é, que cê quer, sai do pé Já tô cansado de gambé amassar meus boné Ô fei, liga não, vamo aí, deixa isso baixo No fim cê tá ligado, os humilhados, exaltados Pois, se Jesus falou que um dia ia voltar Pra salvar o justo e os inimigos perdoar Mas ó, confia não que os pau de fogo tá na mão E num pisca de olhos, cê tá noutra dimensão Os policia tão aí, fei, de norte a sul Mas ó, não mostra não, se não vai levar baku Vá leva baku Vá leva baku Vá leva baku A perna dobra aqui de nego, vai levar babu Estou de ser só de um gol e nego, vai levar babu A perna dobra aqui de nego, vai levar babu Estou de ser só de um gol e nego, vai levar babu A perna dobra aqui de nego, vai levar babu